O meu nome é Marta Gauthier, o meu último livro chama-se Gosto-te e Assim. Ah, os vídeos fizeram aqui. Está aqui sem querer. E então, quero então que eu vos fale um bocadinho do meu livro. É o diário de uma mulher. Em 30 dias, ela queria perceber o que é que a fazia sentir hipnotizada. Ela fazia tudo o que era suposto. Ela levava os filhos à escola, ela alimentava os filhos, ela tinha uma relação com o marido, ela trabalhava, ela tratava da casa. Eu vou escrever este livro durante 30 dias, esperando que assim eu consiga perceber e analisar o que é que se passa comigo. Durante toda a sua vida, ela quis ser perfeita. Ao longo do livro vai-se percebendo que à medida que ela vai desistindo de ser perfeita nas várias frentes, como esposa, como mãe, como mulher que trabalha, como amiga, como dona de casa, é quando ela se vai tornando mais perfeita. E a conclusão a que vai chegando é que é quando nós desistimos de ser perfeitos e chegar a todas as frentes é quando nós estamos na nossa melhor versão. Por um lado é um grande alívio e, por outro lado, vai percebendo que as pessoas estão mais próximas de si, quanto mais ela se perdoa. Porque nós podemos admirar pessoas que nós achamos que são perfeitas, mas nós depois queremos nos dar é com pessoas que são parecidas connosco, com as quais nos identificamos, que têm falhas, que erram, que se vão abaixo, que se levantam, que lutam e que choram. Obrigado.